Em março, o curso de Engenharia Mecânica da Unicamp realizou o seminário de abertura do Programa Colaborativo Educacional Brasil-Japão. Ele é um curso internacional. Ele vai envolver uma colaboração entre o Brasil e o Japão, nos temas de engenharia oceânica, engenharia marítima, sistemas marítimos e de arquitetura naval. O Japão é um país que se destaca muito nessas duas áreas. E o Brasil, como todos sabem, tem uma larga extensão de costa, de recursos, tanto de energia quanto de alimentos e água, claro, que pode explorar ao longo de sua costa. O curso é oferecido para alunos brasileiros e japoneses de pós-graduação. O organizador do evento e professor Celso Muroca conta como vai se dar essa parceria. Esse projeto é um oferecimento de um curso conjunto com participação de diferentes universidades, coordenado pela Universidade de Tóquio, no Japão. A ideia é que os professores estejam respectivamente nas suas instituições, obviamente, é um curso em nível de pós-graduação que vai ser oferecido durante os vários semestres, e os alunos também nas suas respectivas universidades. As aulas serão transmitidas ao vivo via internet, para alunos da Unicamp e outras instituições brasileiras e japonesas. O professor da Universidade de Tóquio, Toro Sato, conta as expectativas do Japão com a parceria. O Brasil tem uma história de engenharia de petróleo de pós-graduação. E no Japão não temos nenhum petróleo, óleo ou gás. Mas recentemente, nós encontramos metano-hidrato e também alguns depósitos, então metais e terra-earth. O curso também conta com o apoio do Centro de Estudos de Petróleo da Unicamp, Cepetro, e da Vice-Reitoria Executiva de Relações Internacionais, Vrere. Stephanie, aluna de mestrado em petróleo, fala sobre a oportunidade de participar do curso. É uma oportunidade única que a gente tem, especialmente na área de petróleo, sistemas marítimos, que é a minha área pessoal de trabalho do mestrado. E o Japão é um grande nome para essa área. A maior tecnologia que eles têm de estudos, de desenvolvimento, é deles. Então, está sendo uma oportunidade única para a gente de ter esse intercâmbio, de poder aprender com um país que é a sumidade, no caso. A maior tecnologia que eles têm de estudos, de desenvolvimento, é deles. E o Brasil tem de estudos, de desenvolvimento, é do desenvolvimento, é do desenvolvimento, é do desenvolvimento de petróleo, Obrigado.